Tá tudo bem aí, Sr. Tenor? Nós ou menos. Quem que houve aí, Sr. Tenor? Tava ali com a gatinha. Que gatinha? Sr. Tenor. No sonho. Sr. Tenor. Tava dormindo. Você não toma gente, Sr. Tenor. Você tava debaixo da mesa, colocando a boca em alguma coisa. Que isso, Sr. Tenor? Lamento te informar. Mas não era gatinha, não. É, Sr. Tenor, toma cuidado. Tá cheio de gente aqui embaixo da mesa, Sr. Tenor. Eu fui só ralar no telefone. Ah, eu já fui no show do Ali, eu já vi que o senhor fica cantando as meninas na plateia. Sim, não tem mulher aqui. Eita, só noche. Oi. Você canta muito as meninas? Tá bom. Quer dizer, eu queria ser desgo. Por quê? Pra te ver duas vezes. Que bonito. Mas o senhor dá conta? Não. Então por que tenta? Mas eu gosto. Só um cheirinho já excita, né? Gostaria, gostaria. É sorte. Tem alguma história pra você contar pra ele, Sr. Tenor? Tem, tem, tem. Eu me estudei, eu lembro... Quer dizer, ele já foi casado 37 vezes. Como assim? Nossa. É verdade. Mas que a Gretchen e o Fábio Júnior juntos. É mesmo. Inclusive com a Gretchen e o Fábio Júnior. Sim. Não, não. Com a Gretchen sim. Com a Gretchen sim. Dança mais a câmera aqui, Sr. Tenor, pra gente meter o rosto aqui. Como é que é esse papo aí de 37 casais? É, como você já veicou ela, Sr. Tenor. Eu cheguei pra ela e disse... Gretchen, posso te seguir até em casa? Seguir até em casa? Por quê, Sr. Tenor? Eu tenho que seguir os meus sonhos. Olha! Que lindo! Você é romântico. Aí eu cheguei pra ela e disse... Me chama de relógio. Te chama de relógio. O que chamar de relógio? E vem tirar meu atraso. Ela gostou. E ela tirou. Tirou? Olha, eu vou falar uma coisa. Você é uma grande, Sr. Tenor. Na nossa idade, Sr. Tenor, pra deixar a mulher bem maluca depois de relacionamento... Só se a gente cagar na cortina. Agora, gente, vocês sabem como é que a Gretchen tirou atraso? Eu não sei como. Sabe como é que a Gretchen tirou atraso? Mostra aí, mostra aí. Essa já foi. Não faz nem sentido. Ele é o mediador, né? Ele é o mediador. Qualquer piada se resolve com ele. Fala aí. Exatamente, gente. Aham, foi bom. Se resolvia, se resolvia. É que eu peguei ele meio de surpresa. Podemos tentar de novo? Dá pra fazer o... Cortem como é que a Gretchen tirou atraso? Como? Mostra aí, mostra aí pra gente. Tic-tac. Tic-tac. É melhor cortar. Não era isso. Não era isso. Não. Não era isso. Qualquer coisa menos isso. Olha, se for pra demitir ele, pode me demitir. Estectativa. Estectativa não é? Mas por que você quer ser tudo demitido? É porque eu tô precisando de uma graninha extra, entendeu? Já tem bastantes anos que eu trabalho com o Parley, então tem uma graninha acumulada lá. Ah, é? E o que você vai fazer com esse dinheiro acumulado aí? Então, gente, eu tenho um sonho, assim, de contratar outro ventíloco melhor, né? Ah, mas você tá bem. Pô, entendi. Você quer trocar o Arley. Exatamente. Ah, o Arley te paga bem? Ah, é, então, não, mas assim, né, vai acumulando ali, aí, então tem uma grana lá. Você vai processar ele depois? Não, não faço isso. Ele lembra o zero, lembra o zero da cidade, por justa causa, assim. Ele lembra o zero. Ele lembra o Hulk Magrelo. Não, não lembra o zero da cidade. Um uau, uau, uau. Ele mudou, da começo pra agora. Era a aula. Não era ele, era de Lara? Ah, sim, sim, né? A gente também faz o cover dos jurados, assim. Eu sou o Sérgio Malandro, ó. Quer ver, quer ver? Gluglu. Ye ye. Nossa, parece mesmo. Igual. Se você não falasse, eu adivinhava. É verdade. Muito bom. E você faz qual? Igual. É o Pedro de Lara. É o Pedro de Lara. E o Nessa, eu acho que eu sou a Elke, né? Não sei. Algo assim. E conta a sua história pra gente, poxa. É o que sobrou. É você, você. É o que sobrou. Eu? É. Eu? Exato. Eu acho que eu vi ele trabalhando no castelo com o Mal, né? Ele não lembra o Godofredo, gente. Que Godofredo? É, não é da sua época. Tá, 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 tá. Até fui embora. Foi dessa. É o seguinte, meu nome é Ludi e eu moro numa república de faculdade, entendeu? E agora eu tô participando de uma série aí, você tá sabendo disso? Ah, é verdade. É uma série incrível que a gente gravou. Essa semana, o André Milano, que é o diretor. Ah, isso é real, peraí. É real, real. Não é sacanagem. É, com bonecos na pegada Muppets mesmo. Eu não brincaria com uma coisa dessa. Você sabe que o estúdio tem que ser todo levantado. Elevado, elevado. O Muppet Show era assim. E a produção é tão legal que foi assim, teve cachê bom. É, igual aqui, aqui. É, então, falei, quando você chamou a gente, eu tinha entendido outra coisa. Quem é o roteirista desse? As pernas do cara, faz tempo que ele não seca. O roteirista é o Léo Delvagem. O roteirista é o tal que tá aqui, Atré. Ah! Olha como escreve bem, olha como escreve bem. Cara, e quando isso vai pro ar? É maravilhoso. Quando vai pro ar? Vai pro ar lá pro ano que vem. É. República Série é uma série que, assim, não é infantil, entendeu? É adulta. Com bonecos. A gente tá se divertindo muito. Quer trazer os meninos aqui pra conversar com eles? Pra gente bater um papo com eles? Eu acho que era legal. Põe o microfone aqui em cima da mesa. Apareçam aí, coloca o microfone em cima da mesa. E por coincidência, põe. Vira esse banquinho aí, eu senta nesse banquinho. Ontem saiu a matéria minha no encontro de ventrílocos lá nos EUA, né? Não chega mais. Como é que é? Ontem? Saiu a matéria sobre o encontro de ventrílocos nos bonecos, lá no Chega Mais, né? Ah! Você foi lá pra Venti Haven? Pra Venti Haven lá em Cincinnati, nos EUA. Pode entrar, pode entrar. E aí, como é que foi isso? Senta aí, Julião. Senta nessa cadeira. Cadê o banquinho? Pega o banquinho aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí, gente. Pela primeira vez aí mostrando os operadores. Calma aí. Deu saudade dos bonecos agora. Faz tempo que eu não sinto minhas pernas, gente. Calma aí. Não tem mais idade. Exatamente. Tem outro banquinho aí. Obrigado, Gabriel. Obrigado. O Eduardo, ele conta também que passa por isso, né? Passa, pô. Passa o programa. Caraca, vocês vão ter que revezar um pouquinho esse microfone. Puxa aí pra você. Então... O Milano, que é o diretor da série. Você que é o diretor da série? Certo, senhor. Apresenta aí a galera aí. Muito bom, viu? Apresenta aí o Arlin. Eu aguentei a presença. O André Milano. Maravilhoso. Prazer. A gente se conheceu na TV Cultura, quando eu tinha o programa Tá Certo. E esses meninos são... Cara, a experiência que esses daqui têm de boneco é, assim, incrível. Pô, o André fez um monte de coisa. O que você já fez aí? Você encontrou algumas vezes lá na SBT. Sim, pô. Eu fiz um paciente de coisa na SBT já. Você tá com a CBT, inclusive, agora? É, na verdade, eu fiz o Fofão lá. Sim, fizemos o Fofão. Foi nessa época que a gente se encontrou lá. Por uma pegadinha. É, vamos gravar de novo, algum dia desses. Vamos, com certeza. Poxa, tem uma habilidade fantástica. Dá muita vida ao boneco. É. Os três, sensacional. Sensacional. Obrigado. Mas o que você já fez? Você fez o... Olha, eu trabalhei no Tá Certo com o Arlin. Fiz Cocoricó. Cocoricó? Fiz Vila Sésamo. Pô, o que você fazia lá no Cocoricó? Cocoricó, eu fiz um tempinho. Fiz o Pato Torquato. Mãe, querida, o que é isso? Ah, o Pato que falava assim. Olha lá. A galera lembrou, né? Quem não lembra do Cocoricó? Puta, que legal. Eu estava trabalhando há uns 20 aninhos com isso. É, por aí. Você fez o Pato Torquato? Fiz um tempinho o Pato Torquato. Mas eles são... Na Vila Sésamo eu trabalho com... Faço Grover e alguns outros personagens. Eles são da Vila Sésamo, esses dois meninos aqui. Qual que é o Grover? Enio e Beto. Enio e Beto. Ah, vira aqui um pouquinho o microfone. Vira aqui um pouquinho o microfone. Vocês são da Vila Sésamo? Vocês somos... Como é que é o seu nome? Desculpa. Eu sou o Léo Delvaggi. Léo Delvaggi. Também estou nessa estrada aí já há mais de 10 anos fazendo bonecos. A gente foi se conhecendo. E ele fabrica bonecos também. É, eu e o André, a gente faz bonecos também, confecciona. E a gente já há uns anos aí está no Vila Sésamo. Eu como roteirista também, roteirista e manipulador de boneco. Caramba, que legal. Não pode falar que você trabalha lá com o Mion ou não? Hã? Pode. Trabalha com o Mion. Trabalha com o Mion, sim. Que legal, cara. É um filé, né? Trabalha com ele. Cara, você trabalha com o Mion? Trabalho, trabalho. O que você faz lá? De roteiro, roteirista. Ah, você é roteirista? É, não no Caldeirão na Globo, mas diretamente nas redes sociais, tudo. Eu trabalho com ele. Pô, que bacana. Já também faz mais de 8 anos, 9 anos por aí. E o Mion era criança também. É, então, comecei a trabalhar com ele no Legendários, lá na Record ainda. E aí... Que legal, cara. Vou te levar, porque você é maravilhoso. E no Vila Sésamo lá, você fazia o quê? Aí no Vila Sésamo eu faço o Beto. Faz ainda. A gente ainda faz, porque o Vila Sésamo, ele funciona ainda como um projeto educacional aqui no Brasil, né? Então ele ajuda professores em projetos de escola, né? Ainda tem o Garibaldi? Tem, o Garibaldi, sim. O Garibaldi, sim. De vez em quando a gente tá gravando aí. A gente gravava onde eu morava, quando eu tinha uns 13 anos, 14 anos. Ah, mas essa foi a primeira versão, né? A primeira versão. Sim. Porque tinha uma galera, certas medalhas... Nossa. Nossa, o pessoal aqui é bem conservado, hein, gente? Vocês fazem Botox, vocês? Sim. Eu tava falando da... É que pra mim foi ontem. É, a primeira era dos anos 70. Quando você chegar na minha idade, você vai ver que parece que tudo foi ontem. Esse menino é novo, né? Quantos anos você tem? 33. 33? Meu Deus do céu, a idade do meu filho mais novo. Você, quando você substituiu o Tio Half and Matt, 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 Matt? Não parece que eu aquele ator que substituiu o... Jack, Jack? Não parece? Não. Ashton Cutcher, Ashton Cutcher. Ashton Cutcher. Menos dinheiro, né? É, você parece com o ator. Não é o que dizem, não é o que dizem. Mas você tá... Que legal, cara. E a gente tá lá no Vila Sesmo e também tem um canal no YouTube, chama Tico Licos. o pessoal que tá aí no... Tico Licos, é um canal infantil tem mais de 100 mil inscritos lá é bem legal uma programação bem legal, educativa pra crianças e como é que surgiu esses dois bonecos aí? vocês fazem juntos? esse aqui o André que fez deixa eu te falar, ele pegou a primeira vez o boneco agora ah é? o André trouxe foi agora já virou e fiz o roteiro na hora olha o canal ali mesmo, olha o canal do Lássico é, os dois personagens eu confeccionei e também manipulo os dois olha que bonito e eu conheci ele por causa do canal dele eu já manipulava boneco conheci ele e descobri que ele morava do lado da minha casa e aí eu falei, não, preciso chamar vamos trabalhar juntos a gente teve um podcast, nós quatro nós tivemos um que era Puppet Point era só pra bonequeiros, ou seja quem assistia? o Edu era isso era o Loro José e o o Loro José o Gui só isso só isso era a nossa audiência eu não sabia que era é, foi com 50 episódios eu vou tirar o boneco também vou tirar o senso boa a o o o o Obrigado.